A charca agora mesmo virou um mar. O lado que você pensar só é água. Eu estou com quase 20 anos aqui e não tinha visto. Tem meu vizinho que tem 40 anos, que mora de frente comigo aqui e nunca tinha visto um negócio desse. Na primeira vez que ele viu tanta água no mundo assim. Aqui é o citron verde de São Paulo. Se nós não colher verdura aqui, o pessoal da cidade não vai comer. Agora eu estou aqui na chácara do Vavá. Atrás de mim. Isso é uma chácara. Parece um rio, mas não é. É uma chácara. Aqui atrás de mim está o Vavá. Está cuidando da cebolinha. Vavá, bom dia. Essa cebolinha o senhor tirou da sua horta? Tirei. Agora trei na força do Apusco. Tanta água no mundo que a chácara agora mesmo virou um mar. Virou um mar. Vavá, eu estou vendo aqui. Os dois lados. Tanto esse lado aqui da sua chácara quanto o outro lado aqui também. O lado que você pensar só é água. Só é água. Mas isso é coisa da natureza. Não adianta nós esquentar a cabeça, entendeu? Depois nós trabalhamos com fé em Deus e consegue tudo outra vez. Está certo. Entendeu? Quem tem fé tem tudo. Isso. Vavá, já tinha visto uma coisa dessa aqui? Não. Não. Eu estou com quase vinte anos aqui e não tinha visto. Tem meu vizinho que tem quarenta anos. Que mora de frente comigo aqui e nunca tinha visto um negócio desse. Primeira vez. Primeira vez que ele viu tanta água no mundo assim. É todo dia. E a previsão daqui até sexta-feira se vê mais noventa e um milímetros de chuva aqui em Mogi da Cruz. Aqui é o citron verde de São Paulo. Se nós não colher verdura aqui, o pessoal da cidade não vai comer. Não vai comer. Não vai comer. Porque nós aqui somos o citron verde de São Paulo. Então, Vavá, mais uma semana o pessoal começa a dar falta já. Tudo indica que quem trabalhar na chama morro, quem trabalhar assim quanto mais alto, eles vão ter verdura, só que o custo vai ser muito alto. Muito alto. Com Deus nós não perdemos nada. É, não. Não perde nada. Nós só temos o que Deus quer. Nós só tínhamos perdido que Deus o defenda se nós arrumasse e chegasse o bandido e tomasse da gente. Nós tínhamos perdido, mas com Deus nós não perdemos nada. Nós só temos a ganhar. Pio, o Vavá está aqui há vinte anos. O senhor está aqui há quanto tempo? Eu cheguei em noventa e dois. Trinta e um anos né? É, isso mesmo. Rapaz, bastante tempo hein Pio? Nunca vi assim. Nunca. Eu ia te perguntar isso agora. Nunca vi assim ó. Desse jeito. Teve uma aqui nessa chaca aqui mesmo ó. Nessa quadra aqui ó. Encheu. Mas não foi desse tanto aqui não. Não foi tudo isso? Não. E daqui a pouco ela está passando pelo meio da estrada aqui ó. Já vou ajeitar com o patrão aí para nós tirar os motores dali, senão é mole. É. Os motores é alto viu? Nós temos que tirar. Senão a água vai transpassar aqui ó. Caramba. Está impressionante. Todo mundo perdeu aqui. Todo mundo perdeu. Vavá. Vavá. O senhor, qual é as quadras do senhor aqui? Essas duas aqui. Essa daqui tem mais cinco ali para frente. Tem mais cinco para lá também. Tem mais cinco. É oito quadras. Oito quadras. Oito quadras. Todas cheias d'água não. Tudo cheias d'água. Tudo. Não salvou o outro. Não. Não. E tem que pagar só cenário. Não é. Tem isso também né. Ele não tem culpa da chuva. Não tem. Não. E nem eu tenho culpa da chuva, nem Deus tem culpa da chuva. Isso é coisa da natureza. É. Não adianta você esquentar a cabeça. Não né Vavá. Eu tenho que ajudar esse para ele me ajudar. Tá certo. Se eu não ajudar ele, ele não pode me ajudar. É. Uma mão lava a outra. E as duas lava o focinho. Aí ó. É verdade. Ó. Aqui o espinafre dele. Que perdeu. Aqui uma plantaçãozinha de nabo. Tá colhendo. Talvez tire alguma coisa. Mas se não for entre hoje e amanhã. Vai perder também. Ó. Fizando aqui na rádio. A única coisa que ele perdeu. Aqui ó. A plantaçãozinha nova de couve dele. Perdeu. Cebolinha nova ali para trás. Rapaz. Tá tudo cheio da água aqui ó. Que a água vem do outro lado ali da chácara dele. Pra essa daqui ó. E já tá. Vou tentar passar aqui. Tá subindo pelos canteiros. Aqui ó. O alface do pio mergulhou ali. E aqui no caso seria a plantação de cebolinha dele ó. O alface do pio mergulhou. O alface do pio mergulhou. O alface do pio mergulhou. O senhor acha assim na previsão. Pra baixar essa água aqui. Vai lá. Pra você começar a plantar de novo. Sim. Aí a previsão agora. Só depende de Deus. Só. Porque se Deus parar de mandar chuva. Aí seca rápido aí. Aí se não parar. Agora a verdura nós estamos fazendo a base. Só daqui a quatro meses. Quatro meses. Pra ter verdura. Essas terras quando vem a secar. Que nós vem a plantar. Vai sacolher. Dependendo do tipo da verdura. A cebolinha vai pra quatro meses. Agora eu faço tirar mais rápido da crispa. Sai antes. É. Sessenta dias cê tá tirando. Rucla cê tira com trinta. Rabanete. Dependendo do tipo de verdura que você tira mais rápido. Tá certo. Papá. Tirando tudo que aconteceu. Sempre. Uma coisa chata. Mas é que nem cê falou né. Coisa de Deus. O que que o senhor planta aqui. Nas suas roças. Eu. De acordo com o clima que vem. Eu. Analiso. O tempo que vai vir pra frente. Se for um tempo quente. Eu vou plantar. É. Verdura pra salada. Que é alface. Essas coisas entendeu. Entendi. E no tempo mais frio. Fico batendo cenoura. Beterraba. Cibolinha. Sempre pra cibolinha. Eu banto ela direto. Porque eu tenho freguesia. Muita cibolinha. Pra ceasa. Pra cantareira. Pra feirante. Entendeu. Essa cibolinha mesmo aqui vai pra Santos. Vai pra Santos. É pra Santos. Essa cibolinha. Esse covo que tá aqui coberto. Vai tudo pra Santos. Aqui cê tirou tudo da sua roça. É. Hoje eu já tirei. Agora não sei amanhã né. Pois é. Isso aí depende de Deus agora. Tá certo. Porque a água aí. Porque a água. No primeiro dia dá pra você colher. Mas no segundo dia. Vai afetar mais. Vai ficar mais difícil. Isso porque também o sol vem e dá uma cozinhada. É. Exatamente. O sol vem aí. Afeta muito. Mas. Tá bom. Cuida de Deus. Tá certo. Vamos lá. Obrigado por ter me recebido aqui na sua horta. Vou dar mais um giro por aqui. Pra gravar. O ocorrido né. As enchentes aí. E valeu por me receber aqui. Fica a vontade. Na hora que quiser fazer um vídeo aqui na frente. Na hora que você quiser. Quem diz aqui é você. Chegou as portas tá abertas. Obrigado. Que o Pernambucano aqui. É macho todo. É arrochado. Boa. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Mostrando como tá a região aqui. De Mogi das Cruzes. A parte de Jundiapeba aqui na Chacra dos Baianos. Mostrando como tá nesse tempo de chuva. Que alagou todas as chacras aqui. Uma outra que se salva aqui. Mas mesmo assim. As que se salva tá encharcada de terra. A que não tá alagada. Tá encharcada. E vou ficando por aqui. Valeu. Siga nossas redes sociais. Arroba o Agronos. Estamos no Instagram. No Facebook. No Twitter. pronto. No Twitter. Amém.